A aula 21 é dedicada ao tipo textual descritivo. Como já enunciamos na aula 19, nós estamos trabalhando com a classificação do Markussky, que cita cinco tipos textuais, descrição, narração, exposição, argumentação e injunção. Nesta aula, nós vamos trabalhar com o tipo textual descritivo. O que é o tipo textual descritivo? O descritivo caracteriza-se por nomear, localizar, situar e qualificar os seres no mundo de maneira objetiva ou subjetiva. De maneira objetiva, é uma descrição baseada em dados da realidade. Como já citei esse exemplo, a mesa é retangular. Ninguém pode contestar que a mesa é retangular. Agora eu posso contestar quando alguém diz, João é bonito. A caracterização de ser bonito é uma caracterização subjetiva. Alguém pode achar bonito, mas outra pessoa pode não achar que João seja bonito. Então, é uma caracterização, uma descrição subjetiva. Nesse tipo textual, nós vamos encontrar a presença de um autor observador, que tem por objetivo não contar uma história, fazer um relato, mas mostrar as propriedades e os aspectos dos elementos num determinado estado. Nós vamos começar a exemplificação desse tipo textual a partir de um trecho do romance Curtiço, de Aloysio de Azevedo. Agora, observe que o romance em si, ele é predominantemente um texto narrativo. Só que a gente trabalha com a questão da predominância. Mas mesmo em um texto predominantemente narrativo, nós podemos encontrar passagens destritivas. Então, é essa passagem que nós selecionamos. Ela é basicamente descritiva. Então, vejam. Um romance não é um gênero textual predominantemente descritivo. Pelo contrário, em um romance, o autor narrações desenvolvidas por personagens, produzindo um texto narrativo. Porém, como nós já vimos na aula 19, estudamos que os tipos textuais podem também aparecer de forma mesclada em um texto. É o que acontece, por exemplo, no romance. Então, quando lemos esse trecho extraído do romance Curtiço, vemos de imediato que se trata de um texto narrativo. Porque notamos logo nas suas primeiras frases uma das características básicas do tipo narrativo. Que é a sequência cronológica marcada pela sucessão de ações indicadas pelas formas verbais. Havia parado, cercavam, queriam. Mas, em seguida, há uma interrupção desse texto narrativo pela introdução de um segmento descritivo. Olha o que eu sublinhei, ó. Trajo de domingo, trazia casaquinho branco, uma saia que lhe deixava ver o pé, semeia num chinelo de polimento com enfeite de marroquim de diversas cores, no seu farto cabelo crespo e reluzente, puxado sobre a nuca. Havia um molho de manjericão e um pedaço de baunilha espetado por um gancho. Toda ela respirava o aceio das brasileiras e o odor sensual de trevos e plantas aromáticas. Ela estava enriquieta, o quadril era rígido, o quadril baiano, tinha dentes claros e brilhantes. Então, a gente pode afirmar que esse último trecho é descritivo e que nele, o autor, então, Aloysio Azevedo, que é o autor observador, ele vai retratar uma personagem feminina, que é a Rita Baiana. Ele descreve fisicamente, inclusive, mostrando a sensualidade da personagem, quando ele diz, por exemplo, e toda ela respirava um odor sensual de trevos e plantas aromáticas, e requieta, saracoteando o atrevido e rígido quadril baiano. Então, aí a gente percebe uma personagem sensual. Além disso, para descrever, nós utilizamos substantivos adjetivos, trajo de domingo, casaquinho branco, farto cabelo, crespo e reluzente, fio de dentes claros e brancos. Porém, além dessa classe gramatical, que, por exemplo, dessas classes gramaticais são os substantivos e adjetivos, que são prototípicos do tipo textual descritivo, Aloysio Azevedo também utiliza verbos para descrever a personagem, quando ele diz, saracoteando o rígido e atrevido quadril baiano, respondia para a direita, respondia para a esquerda, o que confere um caráter dinâmico à descrição, e mostra também que era uma personagem extrovertida, dinâmica, que falava com todo mundo. Então, mesmo esses verbos aqui, que fazem parte do tipo textual narrativo, eles também conferem uma descrição à personagem Rita Baiana. Na primeira atividade, na página 99, pede-se, dentre os textos a seguir, qual ou quais são predominantes descritivos. Identifica alguns elementos organizacionais e estruturais dos textos que nos permitem classificá-los como descritivos. Então, o texto A é um resumo de novela, o texto B é uma programação de TV, o texto C é uma informação sobre o tempo, e o texto D é um classificado de jornal. Então, todos esses quatro textos são predominantemente descritivos. O texto A é um resumo de uma novela com o objetivo de narrar a história, mas descrever as cenas. Ele não tem o objetivo aqui, no jornal, quando aparece o resumo de uma novela, o objetivo não é narrar a história, mas descrever as cenas de um capítulo. O texto B já é o resumo da programação de uma emissora de uma televisão. Então, os programas são listados na ordem que são exibidos. O texto C é que vai trazer informações sobre o tempo. Então, daí ser um texto descritivo. E o texto D é um classificado de jornal em que o autor procura mostrar as características do produto que deseja vender. Então, ele coloca lá as características do carro. O carro é um palio, o file, prata, quatro portas. Então, ele traz as características desse automóvel. Então, você deve estar se perguntando por que o texto A, o resumo das novelas, é um texto descritivo e não um texto narrativo. O tipo textual ou descritivo também pode utilizar verbos de ação, que são marcas próprias do tipo narrativo, como nos textos de receitas de cozinha, em que se descreve uma sucessão de ações, fazer, pegar, pôr na água, descascar, etc. Então, as categorias de línguas, substantivos, adjetivos, verbos e adverbos, e outras mais, não são suficientes para determinar um tipo textual. É preciso ainda levar em consideração a finalidade desse gênero. Então, o resumo de uma novela, ele não tem por finalidade contar a história, senão perde a graça. Ele tem por objetivo descrever algumas ações que acontecerão no determinado capítulo da novela. Então, em todo tipo textual ou descritivo, nós vamos perceber a presença de um observador e de um tema núcleo. O observador é aquele que observa o objeto, a cena e faz a descrição. E o tema núcleo é sobre o que se descreve. A descrição é sobre o que? É uma paisagem? É um ser? Então, esse tema núcleo pode ser um objeto, um ser animado, inanimado, ou até mesmo um processo, um conjunto de dados, como por exemplo, de uma receita culinária, que nós temos ali um processo, que será descrito. Bem, então nós temos aqui três exemplos, três textos. Nós vamos identificar em cada fragmento de texto o segmento ou segmentos que servem para descrever. Então, vejam só. No primeiro segmento, nós temos A Mulher Chamava-se Piedade, também é um personagem do romance curtido de Aloysia Azevedo. A Mulher Chamava-se Piedade Jesus, teria 30 anos, boa estatura, carne ampla e rija, cabelos fortes de um castanho furvo, dentes pouco alvos, mas sólidos e perfeitos, cara cheia, fisionomia aberta, um todo de bonomia tolerona, desabotoando-lhe pelos olhos e pela boca, numa simpatia, simpática expressão de honestidade simples e natural. Então, nesse texto 1, os segmentos destrutivos são o nome da pessoa, Piedade Jesus, teria 30 anos, boa estatura, carne ampla e rija, cabelos fortes de um castanho furvo, dentes pouco alvos, mais sólidos e perfeitos, cara cheia, fisionomia aberta, um todo de bonomia tolerona, desabotoando-lhe pelos olhos e pela boca, numa simpática expressão de honestidade simples e natural. Nesse tema, já respondendo a questão 2B, que pergunta qual é o tema núcleo desse exemplo, o tema núcleo é a mulher, Piedade Jesus, é ela que está sendo descrita nesse primeiro segmento. Agora, o segundo segmento, Rio, é um texto retirado do jornal. A chuva que cai sobre o Rio de Janeiro desde o fim da tarde de ontem já matou pelo menos 79 pessoas, segundo o secretário estadual de saúde e defesa civil, Sérgio Corte. Nesse segundo segmento, nós temos vários segmentos destrutivos, como, por exemplo, onde acontece? Rio. Depois, Rio de Janeiro. Em que tempo? Desde o fim da tarde de ontem. Matou pelo menos 79 pessoas. Secretário estadual de saúde e defesa civil, Sérgio Cortes. Então, são segmentos destrutivos. O terceiro exemplo, também de jornal, Porto Alegre, morador de rua, Vanderlei Pires, 35 anos, negou que tenha se pintado como afirma a polícia e diz que espera por justiça para punir os responsáveis. Então, nesse terceiro exemplo, nós temos os seguintes segmentos destrutivos, Porto Alegre, morador de rua Vanderlei Pires, 35 anos.